Vamos cantar mais um então? Então vamos lá, Júlio, César e Juliano! Vambora! Fala aí, moça! Desce apaixonado, ó! Um dia desse eu vi na rua da feira Começou uma quebradeira, o assunto era mulher Manel Lorenzo arrancou de uma peixeira E fez uma furadeira na barriga de José Foram chegando os homens que eram da lei Me pegou pra testemunha só porque eu tava lá Me agarraram, jogaram na viatura Nunca vi coisa mais dura e eu menti pra me apanhar Eu menti pra me apanhar Veja só como é que é Quem amou fechou o bico Quem falou que fez amor Nunca viu a tal mulher Se o assunto for mulher Tem que se fazer de boa Se tiver dentro não sai Se tiver fora não entra Deixa o círculo pegar fogo Deixa, deixa, deixa Deixa o círculo pegar fogo, meu bem Eu também quero amar Deixa o círculo pegar fogo, meu bem Faz o palhaço chorar Deixa o círculo pegar fogo, meu bem Eu também quero amar Deixa o círculo pegar fogo, meu bem Faz o palhaço chorar Um dia desceu que na rua da feira Começou uma quebradeira O assunto era mulher Mané Lourenço arrancou de uma peixeira E fez uma furadeira na barriga de José Foram chegando os homens que eram da lei Me pegou pra testemunha só porque eu tava lá Me agarraram, jogaram na viatura Nunca vi coisa mais dura e eu menti pra me apanhar Eu menti pra me apanhar Veja só como é que é Quem amou fechou o bico Quem falou que fez o amor Nunca viu a tal mulher Se o assunto for mulher Tem que se fazer de bobo Se tiver dentro não sai Se tiver fora não entra Deixa o círculo pegar fogo Deixa, deixa, deixa Deixa o círculo pegar fogo, meu bem Eu também quero amar Deixa o círculo pegar fogo, meu bem Faz o palhaço chorar Deixa o círculo pegar fogo, meu bem Eu também quero amar Deixa o círculo pegar fogo, meu bem Faz o palhaço chorar Deixa o círculo pegar fogo, meu bem Eu também quero amar Deixa o círculo pegar fogo, meu bem Faz o palhaço chorar Deixa o círculo pegar fogo, meu bem Eu também quero amar Deixa o circo pegar fogo, meu bem Faz o palhaço chorar